Olá meninos e meninas, moças e rapazes, o Padreco está de volta aqui diretamente da Praça do Encontro em Betim porque amamos Betim, amamos o Galo, amamos o Cruzeiro e amamos o América também, mas só um pouquinho só. Aqui é o reduto dos atleticanos. Pra onde eu vou eu acho um atleticano, quer ver? Quer ver? Ah não. Padreco, pera aí né, me ajuda aí. Atleticano aqui em Betim? Não vai ter não, tá de férias, o pouquinho que tem tá de férias. Procura o Hulk aí em Belo Horizonte, não vai achar. Ô Iguinho, não vai achar atleticano, aqui é reduto cruzeirense meu amigo. Aqui em Betim tem a cru Betim e galera toda. Você ouviu que o cara passou ali e gritou galo, Vanderlei. É Vanderlei o seu nome? É Vander. Eu sabia que era com W, cara. Aqui, ô Iguinho, não tem jeito. Aqui é cruzeiro, não tem jeito. Atlético, só lá em Belo Horizonte assim mesmo, quando passa ali na Via Expressa e vê aquela bunda de zebra lá. Aí você pegou pesado. Aqui é galo, velho. Pera aí, aqui é muito galo, velho. Tá pra BH, filhão, porque lá é só um pouquinho também, porque a maioria lá é cruzeirense. Meu Deus do céu, olha, com todo respeito. O cara é bom de palavra. Bicho, mas agora você me magoou, cara. Me dá um abraço aqui, vem cá. Dá um abraço aqui. Eu desejo tudo, mas tudo de desagradável pro seu cruzeiro de 2024. Primeira foi esse ano, vem mais nove. O Iguinho não falou que é uma do cruzeiro e mais nove deles? Vai ser o contrário, hein? Oi, Iguinho, espera aí. Arrumou pra sua cabeça, Iguinho. Aquele abraço. E continuando aqui diretamente de Betinho, o quadro Padre do Balão, estamos aqui na Praça do Encontro, onde eu encontrei agora aqui um contemporâneo, um camarada que tem agora seus 35 anos como eu, né? Sou eu, aqui sou eu. Mas eu tenho 35 anos. Eu tenho uns poucos há 60. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Olha, o balão tá pegando em você aqui. Você mora aqui há muito tempo em Betinho? Nasci e cria da cria. É verdade que aqui tem mais atleticano do que cruzeirense, cara? Eu acho que é mais que cruzeirense, viu? É mesmo? Eu acho que é, viu? E o seu cruzeiro, já que você falou desse jeito, você é cruzeirense com força, né? Lógico. O seu cruzeiro, você viu aí que passou um perrengue danado esse ano. Papai Noel chegou e falou assim... Eu vou dar agora pra você, que é cruzeirense, e pro seu time, autos jogadores. Você topa ou não topa? Claro que topamos. Isso é verdade. Jogador bacana. É verdade que jogador diferente ganha e não faz a gente passar um sufoco como vocês passaram, né, cara? Olha, mas se não fosse rouba aí a dar nada, né, tá menos lá em cima, né? Você acha que tem um pouco de rouba aíada, uma corrupção no futebol brasileiro, no mundial, ou tá tudo tranquilo? Ah, sempre teve, né, irmão? Ah, sempre teve. Sempre teve o roubo, né? Os árbitros hoje já não estão mais assim, tipo assim, agora com o VAR não tem como mais roubar não, né? Ah, mas tem sim, eu junto o VAR também, hein? Junto o VAR rouba mais ainda. Agora, manda um grande abraço aí pra galera do seu cruzeirão, cara. Um abraço a todos os cruzeirense. É verdade. Aquele abraço pra você. Mas é que você não parece ter 65 anos, né? Ah, que aí não, ué. Menos mesmo, né? Um grande abraço, fique com Deus. E o Padreco está de volta aqui no quadro Padre do Balão, diretamente de Betim. Estou agora aqui, agora eu não erro não, hein? Meu poder diz que você é do galão da massa. Ô Padreco, você acertou em cheio. É verdade, eu tenho poderes, cara. Qual o seu nome? É, meu nome é Ricardo. De quando você não falou o seu nome, vou adivinhar. É Ricardo. Mas você é muito fera, viu Padreco? O cara é bom, hein, pessoal? É verdade. Aqui, cara, eu procurei, procurei, conversei com vários cruzeirenses aqui, tava indo embora, falei, caramba, não tem atleticana aqui, velho? Não, calma que eu vou explicar. O pessoal cruzeirense, eles já estão de férias, né? Nós não, nós atleticanos, nós temos um compromisso, foco total com o trabalho. Então, por isso que é mais difícil você achar atleticanos nesse momento. Os cruzeirenses já estão de férias. Isso é verdade. O nosso galão precisa de um 10. O cara que mata no peito e distribui. E de vez em quando faz uns golzinhos gostosos. Tem sugestão aí pra um 10, pra 2024, cara? Olha, tá difícil. O futebol brasileiro em si tá com carência, né, do 10 clássico, né? Aquele camisa 10 que dá aquele passe ali pro centroavante, fazer aquele gol. Esse problema, eu acredito, não seja somente do galo, mas o Atlético precisa urgente, né? Sim. E, poxa, eu tenho o que falar? Claro, a sugestão. Pô, o Everton Ribeiro. Esse é bom, hein? No Flamengo. Esse é bom, hein? É isso, pô, um Bruno Henrique. Que isso, hein? É isso. Deixa eu ver quem mais. Vamos lá. Pô, poxa, um Rames Rodrigues, né? O Atlético. Verdade. Né? Tem que tirar dinheiro, gente, da cartola aí, porque não dá, não. E é um salário baixo. Ah. Rames Rodrigues chegar jogando por um milhão e meio, dois milhões. Mas aqui é galo, cara. Pô, o Atlético não é nada. É, eu tenho certeza que o Atlético vai conseguir trazer as camisas dessas aí. E nós vamos montar um time forte, nós vamos arrebentar, Padreco. Deixa eu ver, vamos lá. Nós dois no galo. Vamos lá. Um, dois, três e... Galo! Galão da massa! Deixa eu ver, manda um abraço para um cruzeirense, seu amigo aí. Olha, eu gostaria de mandar um abraço. Ô, gente, é para o meu irmão Naldinho da Pucarana, tá bom? Ele que é cruzeirense, tá bom? Um abração para você aí, Naldinho. Beleza? Vamos mandar um abraço para a esposa também? Vai rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Dona Jerusa, ó, te amo, hein? Ah, Dona Jerusa, hoje tem, tem, hoje tem, tem, hoje tem, tem, hoje tem, tem, Jerusa! Ô, Padreco! Vamos lá, né?